Sei lá cara, tentei me afastar de todas as formas, mas eu sempre me encontro no mesmo lugar, com o mesmo sentimento Mais uma dessas séries eu sinto muito, minha mente tem me deixado maluca As horas passam em fração de segundo, numa guerra interna pra eu não larga tudo Tem anos que eu me sinto confuso, faz tempo que isso é meu refúgio Tô precisando me cuidar a tempo, é que eu tô perdendo o medo do mundo Não me importo mais com o que falem, dizem coisas que não sabem Me quer inseguro no que faço, mas eu juro nem que cês me matem Antes que meus batimentos parem, eu vou te contar toda a verdade Que você só finge que não sabe, mas por dentro aquilo ainda te arde Vida sempre foi um jogo, quando perde não dá pra jogar outro O mundo vai acabar e faltar pouco, por isso eu te queria aqui de novo Mas você não merece alguém tão doido, tu combina com alguém que eu de novo busca Que te leve pros lugares mais loucos É que eu não tenho o que se precisa, talvez um dia eu tenha pra dar Ambições, frustrações Não vão mais me impedir de voar, sei lá, como se eu fosse novo aqui Deixar o mundo me julgar, quem eu sou ainda não esqueci Fiz o plano até de me mudar, pra longe desse barulho aqui Alugar um sutil no meio do mato, longe de energias ruins Bem calmo, eu e ela mais uns cinco gatos Mas ainda me encontrou no quarto, o futuro me deixa parado Como se eu tivesse morto, por isso mergulho na agora Que se for do olhar dos outros momentos se vivem na hora Mais uma dessas séries eu sinto muito Minha mente tem me deixado maluco As horas passam em fração de segundo Numa guerra interna pra eu não larga tudo Tem anos que eu me sinto confuso Faz tempo que isso é meu refúgio Tô precisando me cuidar Há tempo é que eu tô perdendo o medo do mundo Mais uma dessas séries eu sinto muito Minha mente tem me deixado maluco As horas passam em fração de segundo Numa guerra interna pra eu não larga tudo Tem anos que eu me sinto confuso Faz tempo que isso é meu refúgio Tô precisando me cuidar Há tempo é que eu tô perdendo o medo do mundo